Foi preso em flagrante. Acompanhe comigo aqui na tela, outro assunto agora aqui ó. Eita, vai lá! Três pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira após furtarem alguns quiosques na orla do Cabo Branco. Quem tá aqui pra contar pra gente como é que foi essa história é o Tenente Valderes. Tenente, muito obrigado por conversar com a gente. O pessoal da Seatur tava fazendo rondas ali pela região do Cabo Branco quando foi abordado por um vigilante. Ele teria denunciado os roubos, é isso mesmo? Isso mesmo. Durante a madrugada, por volta das três da manhã, em empatrulhamento com as guarnições da Seatur no bairro do Cabo Branco, um vigilante, a visualizar as guarnições, apontou que três indivíduos tinham acabado de furtar alguns quiosques na orla do Cabo Branco e tinham fugido pela faixa de areia. Depois vocês empreenderam uma perseguição a esses suspeitos, né? Isso, isso. Desembarcamos da viatura, visualizamos os três suspeitos, dois homens e uma mulher, que tentaram correr da guarnição, mas corremos atrás também e conseguimos a prisão dos mesmos. Quando vocês conseguiram a prisão, o que eles estavam carregando consigo? Eles carregavam dois ventiladores, carregavam um botijão de gás e algumas bebidas destiladas e refrigerantes. Dá pra dizer qual era o objetivo deles com isso? Porque são itens que não são de tão alto valor, mas são itens importantes para as pessoas que estão ali dos donos do quiosque. Eles estavam ali tentando roubar isso para comprar droga, alguma coisa nesse sentido? Dá pra saber qual o perfil que eles apresentam? Não, não dá pra dizer com certeza, mas não aparentavam ser usuários. Provavelmente seriam para consumo mesmo, das bebidas alcoólicas. As bebidas para consumo e o resto acabaram levando, né? Afinal de contas, esse botijão de gás hoje tá caro. Tá caro, isso mesmo. Tá certo. Valdeires, muito obrigado pelo trabalho. Eles estão aqui na Seatura ou foram levados lá para a central de polícia? Já foram conduzidos para a central de polícia. Conduzidos para a central de polícia e agora aguardam a audiência de custódia. Isso. Muito obrigado pelas informações, tenente. Tá aí o pessoal da polícia da Seatur. Fez um trabalho eficaz, efetivo, conseguiu prender os suspeitos e recuperar os itens que já foram devolvidos para os proprietários. João Thiago para a Rede Itambaú de Comunicação. Obrigado, João. Deixa eu elogiar mais uma vez. Segura o figurinho de João lá, tá? Rapaz, João tá sensacional. Cada dia que passa, tá mais bonito, mais novo. Vizu, né? É, ele entra ao vivo de manhã cedo com o Marcão do Povo, né? Depois vem com o Erlinho do Povo aqui, né? Tá, tá. É o Vizu de João. E aí, imagina aí, ó. O quiosso da orla. Os meninos foram no quiosso da orla trabalhar e querer capinar o terreno em volta do quiosso da orla. Eles não querem, não. Aí levaram a cervejinha. Isso aí é um prejuízo para o proprietário do quiosso. O pobrezinho do proprietário do quiosso tá aquejando aí, olha. Levaram as duas botijas, né? Levaram o Campari. Agora, Campari sua vida com a minha. Olha aí, ó. Eita aí, ó. Isso é um prejuízo para o proprietário do quiosso. Vai mandar ajeitar as fechaduras. O pobre do coitado que tá há 90 dias sem funcionar. Tá aquejando, como dizia, ó. Vai campar. Martini. Martini, você, olha. Selecionar aí, ó. Me dá mais dois meninos que eu não posso mostrar a imagem. Eu não posso mostrar a cara deles. O cava fica se coçando. Por que ali? Não posso. Deixa eu ver o que é aqui, ó. Martini. É. É, os meninos aí, ó. Menosinho de idade, né, Cacau? Cada varapau maior que... Olha aí o tamanho dos bichinhos aí, ó. Ó. É, não queria não. Foi na orla. E capinar o terreno da orla ali, em volta da orla ali, para ganhar, né? Não vai. Tá? Não vai. Eita, rapaz, o pobrezinho do quiosque aí. Tá fechado. 90 dias sem faturar. Com esperança em Deus de abrir. E olha aí, ó. Tomaram as cervejinhas. Sentaram lá. Olhando pro mar. Dizem que era assim a cena. Era... Eles tomaram cervejinha olhando pra orla. Olhando pro mar. Aí vou levar... Vou levar esse ventilador que tá fazendo calor esses dias. Não, pulando. Tu leva um que eu levo o outro. Não, é um gasteu e outro meu. Olha aí, ó. Sãs, culhambação. Quer apostar o quê? Volta pra mim aqui. Faz uma pergunta a você. Esses dois aí. Qual o prazo de validade deles dentro... Detido. Qual o prazo deles? Tá? Tem menor de idade que é detido. E quando o policial termina de preencher o... O boletim lá, o corra lá, vai embora. Olha o prejuízo aí pro dono do quiosque aí, ó. Meu amigo... Deixa eu trazer um caso aqui.